Então, pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo com Kardec. Hoje, no nosso quarto encontro, nesse estudo para o Natal, que a Madame Célia adora, e sobre a figura de Jesus, os evangelhos e essa trajetória. A gente trouxe, em dois primeiros encontros, dois historiadores, o nosso amigo que se tornou um amigo, o professor André e a Juliana também, o Cavalcante, foi um trabalho muito bacana. Quem não viu os estudos, assistam, e quem quiser ler também os livros, os dois têm livros publicados, muito interessantes. E eu estou agora para receber esse livro da Juliana sobre as mulheres do cristianismo, comprei lá na mão dela para poder ler, é um trabalho que é muito legal, a ideia nossa era trazer essa racionalidade para a gente discutir mesmo. E no terceiro momento, a gente trouxe o Fabiano Nunes, para falar um pouco sobre essa história do espiritismo e a história da historicidade. E hoje, a gente tem o prazer de novo de receber o nosso amigo Jorginho, Jorge Medeiros, um grande amigo do Facebook. E é interessante, como a gente estava batendo um papo em off com o Jorge, de como essa pandemia proporcionou algumas coisas interessantes para a gente. Antes, em termos de espiritismo, nós tínhamos acesso aos medalhões, nós tínhamos acesso àqueles que tinham poder de mídia e que estavam ali, geralmente, na crise da onda. E, com isso, com a pandemia, a gente tem a oportunidade de ver muita gente falando sobre. A gente precisa ter um filtro muito grande sobre isso. Mas eu reencontrei, eu espero que seja um reencontro, pessoas fantásticas na minha vida. E aí eu sempre vou citar o Cláudio Costa, o Paulo César, o Silvio, a Madame Célia, o Jorginho, o Litz. Então, pessoas que são muito caras e que ajudam a transformar a nossa vida com muito carinho. Então, pessoal, a gente vai dar início a esse quarto estudo. Jorginho, vem para a gente falar do nosso boas-vindas, com muito carinho a vocês todos. Jorginho, queria que você se apresentasse e depois nos brindasse, né? Sempre que o convidado faz a prece para a gente, já começasse com a prece. E aí a gente já vai te dar a palavra logo depois. Seja bem-vindo, amigo. Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos pela oportunidade de conversar, sobre esse assunto tão importante, tão relevante, agora nessa virada desse século aí. E será um século bem racional. E a doutrina espírita tem muito a contribuir. Hoje nós estávamos vendo alguns textos aí do Kardec sobre essa questão desse processo. E a doutrina espírita pode contribuir. Só que aqueles que não foram educados nela, na doutrina, temem. Mas isso aí a gente vai resolver com o passar do tempo, porque Deus não escolhe... Deus, como diz a Escritura, eu ceifo onde não semeei. Então, querendo ou não, né? Eu trabalho aqui no Rio, no Centro Espírita Irmã Clara, e desempenho trabalhos e palestras em algumas instituições. Então, até o final do ano eu ainda estou no 17ºC, que é a Federativa do Rio de Janeiro. Mas eu resolvi, vamos dizer assim, ficar mais livre, até porque tem hora que você se sente malhando em ferro frio, entendeu? Então, é melhor a gente seguir o nosso caminho. Onde chamam para falar de Kardec, a gente vai. Quando Kardec entra, a gente entra. Quando Kardec sai, a gente sai junto. Então, é o que nós vamos tentar fazer hoje aqui. Certo, doutor? Então, vamos orar a Deus. Pai de infinito amor e bondade, graças te rendemos pela oportunidade santa de estarmos reunidos em seu nome, para estudar as suas leis. Permita que os bons espíritos possam nos inspirar, a fim de que o conhecimento esteja de forma mais clara possível, e assim que o nosso caminho se torne cada vez mais reto e largo em sua direção. Que os bons espíritos possam afastar de nós qualquer pensamento de personalismo, de individualismo, de orgulho e vaidade, e assim como as mais influências que, porventura, possam nos acompanhar. Que se estiverem, que ouçam e que possam aprender com os ensinamentos dos guias da humanidade. Que assim seja, graças a ti. Gratidão, Jorginho. O pessoal, convido a vocês à reflexão. Jorge já trouxe um estudo para a gente, nós vamos ter o momento das perguntas aqui. Quem quiser fazer, pode fazer pelo chat. A gente vai acompanhar e vai ter um momento, a gente vai fazer um bate-papo com ele também. Vai vir um cara hiper agradável, da nossa linha de raciocínio nesse sentido, de que a gente não romantiza nenhuma teoria, e muito menos o Espiritismo. Mas sabemos da grande ferramenta que nós temos nas mãos. Só para dar boas indas aqui também, a Maria do Rosário que chegou, que a gente viu há pouco tempo, seja muito bem-vinda, viu? Maria Bertolo também, Bete que está aí agora, Silvia. Nós temos agora, você pediu, Jorginho, para que os bons espíritos pudessem afastar qualquer situação de nós, mas o Cristiano está aí, não tem jeito, eles deixaram a gente como Cristiano aí, um grande amigo do 333, a gente sempre faz com muito bom humor aqui, viu, Jorginho? O Cristiano é um grande parceiro, mas é um grande obsessor também, e a gente sabe disso. Cris, fica à vontade para me ajudar na condução, o Tati também, tá? Jorginho, a bola é sua. Então, eu vou aqui, logo de cara, fazer a apresentação. Estão vendo aí? Perfeito. Então, aqui é Kardec e os Evangelhos. Então, eu já botei aqui, logo, os Evangelhos, né? Para a gente entender, assim, quantos Evangelhos, quantas cartas, apocalipses, etc., e atos, existem, né? Existem, pelo menos, uns 250. Então, o Novo Testamento, até o século 4, 5, 6, produziu muita coisa aí, né? Tem Jesus falando pra caramba aí. Jesus morreu no ano 30, né? Mas ficou falando, pelo menos, até o século 6, 7, né? E depois, depois do advento espiritismo, ele voltou a falar. Então, a gente olha pra isso, né? E vê como Kardec vai lidar com isso. Mas, quando a gente fala como Kardec vai lidar com isso, a gente tá querendo tratar aqui de questões conceituais, primeiramente, pra gente poder entender. Então, eu vou falar, vou tratar de conceito. A partir dos conceitos, nós vamos criar as nossas reflexões, ok? E aí, a gente vai entender que a visão que muitos Espíritas têm do Espiritismo, do Cristianismo e do Evangelho é um pouco diferente da que o Kardec tinha. E é isso que nós vamos refletir hoje. Então, vamos lá. Então, aqui é um sumário do que nós vamos tratar hoje, ou, pelo menos, vamos tentar tratar, né? Então, a primeira parte, nós vamos tratar das noções preliminares. Há Espíritos? Segunda parte, Teoria da Pré-ciência. Terceira parte, Kardec e a historiografia. Quarta parte, o Kardec histórico. Quinta parte, a moral espírita. E a sexta parte, aqui é a que eu acho que está a questão nova, é a moral eterna. Então, nós vamos tentar tratar de tudo isso, ok? Porque a primeira parte é a Espíritos. Porque nós estamos, né, aqui dialogando com a academia. E a academia, né, eu acho que até providencialmente é bom que seja não religiosa, materialista, porque assim eles conseguem estudar de uma forma que nós não estudamos, né? Então, só depois que eu comecei a entrar em contato com essas pesquisas, que eu comecei a olhar para a Bíblia, para as Escrituras, de forma diferente. Para mim, todos os textos falavam tudo igual, a gente harmonizava tudo, e a gente vê que não é assim. Então, é importante que eles tragam essas informações, ok? E essas informações são interessantes para que nós possamos repensar o nosso pensar espírita sobre o que nós estamos lançando de luz sobre essas coisas, o que nós estamos refletindo, o que nós estamos criando de atitudes e de conceitos a partir dessas coisas. Um exemplo, tem grupos cristãos que fazem o jejum. Mas essa ideia do jejum no cristianismo, ela só apareceu séculos depois da morte de Jesus. Então, aquela palavra jejum não estava ali. Tem gente com a prática do jejum sobre o ensino que Jesus não deu. Então, olha a importância da gente entender essas coisas. Então, a primeira coisa que o Kardec faz quando ele começa lá no livro dos Médiuns, que é o livro sobre o Espiritismo Experimental, é a questão do A Espírito. Mas, antes disso, vamos entender como Kardec age, como é o pensamento de Kardec. Olha aqui, olha o que Kardec coloca lá no catálogo racional para a criação de uma biblioteca espírita. Na biblioteca espírita de Kardec, deveria, não é que poderia, deveria ter obras contra o Espiritismo. E aí o Kardec faz uma nota, olha lá. Proibir um livro é dar mostras de que o tememos. O Espiritismo, longe de temer a divulgação dos escritos publicados contra ele, e interditar a sua leitura aos adeptos, chama a atenção destes e do público para tais obras, a fim de que possam julgar por comparação. Esse é o projeto de poder? Será? Será? Esse é um projeto de poder? Ou ele realmente é um livre pensador, como está lá no Espiritismo Independente, que ele nunca disse que ele é o chefe de nada, que todo mundo é livre para criar o que quiser? Então, ele fala aqui, olha, é só você ler. Não é a questão de ter medo, que alguns espíritas têm medo, quando se fala, não, por que elas têm medo? Porque as crenças delas são baseadas não na doutrina espírita, mas são inscritos, são inscritos que têm por objetivo confirmar a tradição religiosa. Ora, a academia não está nem aí para a tradição religiosa. E o Kardec mostra aqui que o importante é a verdade, o importante é o conhecimento verdadeiro. desde que se apresentem fatos categóricos, o Espiritismo aceita. Então, se eu tenho que aprender com esses detratores, pode ser detrator, pode ser um simples acadêmico, porque sem diferença, tem acadêmico, tem acadêmico detrator, e tem um detrator. Todos esses devem ser ouvidos, porque eles têm argumentos. Vamos ver os argumentos deles. Ora, o Espiritismo se assenta nas leis da natureza. Ora, não existe argumento que elimine as leis da natureza. Por isso que o Espiritismo não tem medo. Agora, se a natureza, o conhecimento das leis da natureza, tem um componente humano, por isso que o Espiritismo é uma revelação divina e humana, esse componente humano pode ter erro. Se ele pode ter erro, ele pode ser revisto. E assim nós vamos ver. Então, essa aqui é uma questão muito importante. E aqui é uma outra questão também. Olha lá o que Kardec fala. Jorge! Oi, fala! Só para contextualizar aqui, quando você fala que é uma estratégia de poder, só para o pessoal se contextualizar, a gente tem alguns historiadores, principalmente um historiador em específico, e que tem um trabalho interessante em várias áreas, inclusive um vídeo aí, que até o próprio Jorginho elogiou, e eu também, com as perguntas que ele faz, e ele chega a colocar que o Espiritismo e Kardec tinham uma estrutura de poder. Então, ele afirma isso nos estudos dele, colocando o Espiritismo no mesmo patamar de várias religiões, onde esse estrutura de poder clássica está ali dentro. Então, só para contextualizar o pessoal, e é muito legal aí, Cristiano e a Tati, que estão com a gente nos estudos nesse sentido, como a gente vê que, lá na sua base, Kardec admitia e trazia para ele os textos que contradiziam a ele mesmo, tanto dos detratores quanto dos seus opositores. Eu estou falando isso aqui, Jorge, porque a gente hoje, como eu te disse em off antes, a feluzia, o nosso trabalho, ele é sem romantismo, a gente se permite a crítica, e mesmo que a gente encontre algo nela que seja de erro, ou que a gente avalie como tal, não nos tira na condição de estudiosos e de saber que é uma baita de uma ferramenta. Só para contextualizar o pessoal, Jorge, desculpa. Sim. Os guias do Espiritismo brasileiro, eles são contra o debate, eles são contra o confronto de ideias. Por quê? Erasco diz, nós suscitamos os debates, eles provocam os debates. É diferente. Por quê? Um tem por foco o conhecimento. Outros têm por foco, certo? Os seus sistemas, é diferente. E aí é o que o Kardec fala aqui. Isso aqui também é uma questão interessante. Para quem conhece a doutrina, ela é, de um canto ao outro, um protesto contra o misticismo. Claro que a palavra misticismo também é ampla, mas aqui ele está falando no sentido mais piegas possível. Uma vez que tende a conduzir todas as crenças para o terreno positivo das leis da natureza. Mas entre aqueles que não a conhecem, há pessoas para as quais tudo que sai da humanidade tangível é místico. Para essa, para elas, né? Adorar a Deus, orar, crer na providência, essa é mística. Não temos que nos preocupar com sua opinião. Isso aqui é muito importante, por quê? É uma característica do religioso. O religioso, de modo geral, ele tem dentro de si um comichão, um comichão bichinho que fica sempre lá, é o bichinho do proselitismo. E ele acha, exemplo, que ele vai converter o acadêmico. Não, mas se ele leu aqui, Kardec, aqui, ele vai se convencer. Como se o objetivo dele não é se convencer, ele não está preocupado com isso, ele está fazendo uma análise acadêmica daquilo. A partir daquela análise, vamos tirar o que é útil e vamos descartar o que não é útil. Ok? O que Kardec falou. Se ele acha que a alma, para ele, não existe, e quem entende que existe a alma é místico, Kardec diz que não temos que nos preocupar com a sua opinião. Isso não significa que não temos que observar o trabalho que eles fazem, que é exatamente o slide anterior. Kardec chama a atenção para a gente ler, para ver os argumentos. Só esses dois slides aqui já mostram que o estudo do Jesus histórico, os estudos acadêmicos sobre o cristianismo e o judaísmo primitivo são úteis. E nós vamos ver aqui o que o Erasto fala também, mais para frente. Mas já estou dando aqui uma... Vamos lá. Então, a primeira parte. Kardec fala, olha o Livro dos Médiuns. Qual o primeiro capítulo do Livro dos Médiuns? Que é o Espiritismo Experimental. Há espíritos? Isto é, se não há espírito, fecha o Livro dos Médiuns e acabou. Acabou. Não precisa mais nada. Ok? Mas nós somos espíritas. Nós sabemos que existe espírito. Ora, logo, nós lidamos com eles no dia a dia. Então, a partir daqui para frente, a forma de encarar as leis da natureza já vai mudar. O acadêmico, ele não quer olhar essa hipótese. Mas nós temos essa hipótese. E nós temos que trabalhar com ela. Então, a forma de analisar vai ser diferente. Um exemplo. Um acadêmico... Eu vou pegar aqui um texto de São Luís. Um acadêmico não vai falar assim, não, aqui, São Luís fala isso. O acadêmico vai falar assim, Allan Kardec fala isso. Por quê? Porque ele não vai admitir que existe espírito. Se não existe espírito, como é que é São Luís que está falando? Ele vai falar, Allan Kardec falou isso. Chico Xavier falou isso. Por quê? Porque ele parte do princípio que não existe espírito. Ok? Então, não adianta querer se incomodar com isso. É a forma da pessoa enxergar a produção daquele grupo, daquela cultura, não importa. Então, isso também é importante. Só que nós sabemos que espírito existe. Então, já é diferente. Ok? Isso não invalida as contribuições que eles podem dar para nós. Então, olha lá. Kardec continua aqui uma reflexão interessante. A existência da alma e a de Deus, consequência uma da outra, constituindo a base de todo o edifício. Antes de travarmos qualquer discussão espírita, importa ainda guemos se o nosso intelectual admite essa base. Se estas questões, crede em Deus, crede que tens uma alma, crede na sobrevivência da alma após a morte, responder negativamente, ou mesmo se disser simplesmente não sei, desejar a que assim fosse, mas não tenho a certeza disso, o que quase sempre equivale a uma negação polida, disfarçada, sob a forma menos categórica, para não chocar bruscamente ali o proselitista, tão inútil seria ir além. Isso aqui é para a gente também abandonar a esperança de querer converter os acadêmicos, de entrar em discussão tola, de convencimento. Ele não acredita em Deus nem na alma, acabou. Kardec diz, é inútil para, para aí. Ok? Vamos ver o que ele tem de raciocínio, vamos acrescentar para nós, e acabou. Deixa eles fazerem os trabalhos deles, as pesquisas deles. Para que temer? Temer o quê? Ok? E aí ele vai fazendo aqui a conclusão, mas eu vou seguir, porque o tempo urde, e essa apucaí é grande. Outra questão importante, existe que a relação entre a academia e o espiritismo é a teoria da pré-ciência. Existe a teoria da pré-ciência? Isto é, de um ser poder prever o que vai acontecer no futuro? Claro que a teoria da pré-ciência requer um estudo muito sério. Ok? Então, vamos lá. A hipótese materialista. Não há pré-ciência. A hipótese das igrejas. O que foi revelado acontecerá literalmente. A hipótese do movimento espírita brasileiro, ou do espiritismo brasileiro, é a hipótese anti-espírita. Se o médium é bom, a revelação é verdadeira, e Deus não permitirá erro. Você vai perceber que quando alguém contesta uma revelação dada por um espírito, pelos guias do espiritismo brasileiro, ele sempre é, não, mas os espíritos nunca iam permitir que tivesse isso. Não, mas olha a bondade do... A pessoa nunca vai no conteúdo. Ela sempre vai nessas questões mágicas. E tem a hipótese espírita, a hipótese da doutrina espírita. Depende da utilidade, depende do conteúdo, depende do comunicante, e depende do intermediário. Então, uma série de fatores que estão ligados àquela revelação. Existem questões limitantes que nós já sabemos, básicas, como, por exemplo, toda previsão com datas, já tem um início de mistificação, por causa da lei de sociedade, da lei de progresso, da lei de liberdade, tantas outras leis, que vão fazer com que certos acontecimentos dependam de muitas circunstâncias que não dá condição de você cravar uma data. Então, aqui, também, quando a academia está analisando os textos, a teoria da pré-ciência... Eles sempre vão observar a teoria da pré-ciência do ponto de vista material. Então, nunca vão falar, isso aí é uma coisa que poderia acontecer. Isso não estou dizendo que as profecias são todas reais. Tem texto na Revista Espírita dizendo que todas as profecias serão cumpridas. Isso aí é impossível. Isso aí não faz sentido nenhum. Por quê? Porque tem profecias que é... Está aqui? Qual a utilidade? Quem falou? Por quê? Como? O conhecimento espírita tem que ser aplicado. A fé inabalável tem que ser confrontada com a razão em todas as épocas. Então, o conhecimento das informações que nós temos, nós temos que aplicar lá. Não é só aplicar aqui. Então, essa é uma questão importante também, que faz um contraponto aí entre a doutrina espírita e a academia. Isso não significa que algumas dessas profecias não sejam reais. Isso é importante. Vai saber... A gente vai ter que analisar caso a caso. E aí, agora, vamos para a terceira parte. Não sei se eu estou correndo muito, né? Mas eu estou preocupado com o tempo. Jorge. Oi. Pode ir no seu tempo. Se tiver dúvidas, o pessoal vai falando. Porque o que você está trazendo é muito importante. E o seu quadro anterior, eu até coloquei para o pessoal, e o quanto ele é importante e ele vale não só para a teoria da presciência, mas para a análise de qualquer comunicação. E eu acrescentaria aí no seu... Me perdoa aqui, o cruzerense aqui dando palpite para o flamenguista aí. No último aí, depende da utilidade, do conteúdo intermediário, do comunicante, e independe da obra social que esse sujeito tenha feito. Porque, às vezes, se confunde muito. O médium com a obra social gigantesca, as coisas que vêm dele vão ser sempre positivas. Mas pode ir no seu ritmo aí que está indo bem. É porque isso aí está na hipótese do espiritismo brasileiro. Olha lá. Se o médium é bom, isso é. Se ele é bom é porque ele fez sua obra social. Mas é verdade. As pessoas acham que... Não. Olha a obra de flutagem. Isso significa que ele é uma pessoa boa. Se ele faz a caridade, é outra coisa. É uma outra discussão. Beneficência é uma coisa. A benevolência é outra. Mas aí é uma outra estuda. Então, vamos lá. Kardec e a historiografia. Vamos entender algumas questões. Eu falo isso aqui para algumas pessoas. Alguns não conseguem entender isso. Olha aqui. A vida de Jesus por Ernest Renan. Esse livro, ele causou uma repercussão grande. Hoje, ele está totalmente ultrapassado. A academia não usa mais esse livro, a não ser se foi questão de estudo histórico, do contexto histórico ali da publicação. Mas o que ele traz, ok? Já está ultrapassado. Mas a questão... Eu não peguei isso por causa de achar que o Renan fez... Não. É a forma como os espíritos tratam os estudos acadêmicos. É isso que eu vim ressaltar aqui. E eu quero que vocês prestem atenção, então. Kardec, quando surgiu o livro, essa é a vida de Jesus, né? Kardec pergunta Erast, olha lá. Que efeito produzirá a vida de Jesus, de Renan? Resposta. Um grande efeito. Grande será a repercussão no clero, porque esse livro derroca os princípios, os próprios fundamentos do edifício em que ele se abriga há 18 séculos. Aí, olha o que Eraston fala. Não se trata de um livro irrepreensível. Longe disso. E, realmente, a academia, hoje, comprovou que não é um livro irrepreensível, porque já está ultrapassado. Porque ele reflete, ele vai falar aqui, depois, quem quiser ler lá, está lá em obras póstumas. Mas eu só peguei aqui a questão, porque o que o Eraston fala? Um grande problema dele é exatamente que o acadêmico não vai olhar o quê? A questão da sobrevivência da alma, a teoria da pré-ciência, as questões dos fluidos e outras coisas que, para o acadêmico, ele não usa essas hipóteses. Então, naturalmente, vai ter problema. Mas não é isso também o mais importante. Olha aqui. Aí ele diz assim, Entretanto, a par de erros capitais, sobretudo no que concerne à espiritualidade, o livro contém observações muito justas, que até aqui haviam escapado aos comentadores. Essa é uma questão interessante. Não é o que os trabalhos que a academia vem fazendo? Coisas que as pessoas não tinham observado. Um exemplo, a primeira vez que eu ouvi que Judas morre de duas formas diferentes na Bíblia, eu falei, não, isso não existe. Aí, depois, eu fui lá ver que realmente Judas morre de duas formas diferentes na Bíblia. Então, essa é uma questão que ele fala que esses preconceitos acontecem, que a gente não olha dessa forma. Aí ele fala assim, olha lá aqui, isso é que é interessante. Seu autor se inclui nessa legião de Espíritos encarnados que se podem classificar de demolidores do velho mundo, que tem por missão nivelar o terreno e edificar um mundo novo, mais racional. Então, quis Deus que o escritor, justamente conceituado entre os homens, do ponto de vista do talento, viesse projetar luz sobre algumas questões obscuras e invadas de preconceitos sociais, a fim de predispor os Espíritos às novas crenças. Sem o suspeitar, Renan preparou o caminho para o Espiritismo. Essa é uma questão interessante. Isto é, depois, os demolidores do velho mundo, depois que vier a academia com o trator, o que isso vai sobrar? Não sei o que vai sobrar. Não importa o que vai sobrar. Por quê? Porque o Espiritismo não nasceu dessas escrituras. O Espiritismo se assenta nas leis da natureza. E as leis da natureza não mudaram e não vão mudar. Então, por isso que está preparando o caminho para o Espiritismo. Por quê? Porque hoje as pessoas vão em uma rede social e os Espíritas só querem digitar amém na rede social. É Jesus, é Maria, não sei o quê, é a luzinha, não sei o quê. Por quê? Porque ainda estão presos ao velho mundo. Então, essa geração ou as próximas vão passar e o conhecimento vai aparecer. Ok? E aí vai essa pergunta. Kardec se espantaria com as novas descobertas da historiografia? Será que ele se espantaria? Ficaria nervoso? Como estão os adeptos do Espiritismo brasileiro? Vamos lá. Olha lá. Kardec, no capítulo A Estranha Moral. Escritas muito depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi retigido enquanto ele vivia. Lícito é acreditar em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou não menos provável. O sentido primitivo, passando de uma língua para a outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se ache cometido uma vez para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. Então, Kardec está dizendo o quê? de das coisas que eles estão analisando ali, muitas delas poderiam ter erros, e que não é menos provável. Olha lá o que ele está dizendo. Ok? Então, aqui ele está falando apenas na questão da tradução. Tradução. A historiografia já foi muito mais fundo nisso, muito mais. Ok? Mas Kardec não achava que as escrituras eram infalícias. Ok? Olha outra questão aqui. Ora... O Jorge... Oi, fala. Só para lembrar o pessoal aqui, só para a questão dos copistas, o André trabalhou muito bem com a gente no primeiro estudo sobre isso, de como esse conhecimento vinha sendo passado na sua oralidade, e depois de pessoa que conhecia um, conhecia o outro, que tinha uma questão de um tempo muito espaçado, e essa questão dos copistas. Então, ele explicou para a gente bastante, quem não assistiu, volta lá e assiste, porque vai entender bastante o que o Jorge está dizendo aí, como é que as mensagens em relação a essa construção do evangelho foi feita. Exatamente. Sem contar a disputa de poder. Se no século XX, se no século XX, tentaram adulterar o evangelho segundo o espiritismo, imagina o que não fizeram nos séculos passados. Então, essa é uma questão interessante. Olha lá. Olha a postura de Kardec em relação aos evangelhos. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que de outro estabelecia. Donde esta consequência rigorosa? Se certas proposições suas se acham em contradição com o princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem... Eu deveria até botar em negrito aqui. Olha, as palavras que se lhe atribuem... Então, Kardec está partindo do princípio o quê? Que estão colocando na boca de Jesus algumas palavras, certo? Aí ele diz, foram mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Todas essas possibilidades estavam na mente de Kardec. Claro que ele está partindo de um princípio aqui, de uma questão que vem lá do livro dos Espíritos, que nós vamos ver mais pra frente. Por que não pode haver uma contradição moral no ensino de Jesus por causa de umas questões da revelação espírita? Ele está falando do ponto de vista espírita. Um acadêmico não tem que se preocupar com essas coisas. Olha lá. Aqui, olha só que coisa interessante. Falando sobre a encarnação dos Messias dentro do Espiritismo. Presta atenção. Os enviados, os missionários, cada um vai dar o nome que quiser. Olha lá. Sobre a vida deles. Olha o que o Kardec fala. Nenhum sinal extraordinário aparecerá no céu nem na terra e não serão vistos descendo das nuvens acompanhados dos anjos. Eles nascerão, viverão e morrerão como o comum dos homens. A sua morte não será anunciada ao mundo nem por termores de terra, nem pelo escurecimento do sol. Nenhum sinal exterior os distinguirá. Não mais do que o Cristo não foi distinguido dos homens durante sua vida. Essa ficou bonita, hein, Jorge? Essa ficou bacana, hein? Esse negrito aí, esse sublinhado ficou perfeito, pessoal. E aí, quem quiser fazer pergunta no chat, faz para a gente. Mas se atentem muito. Eu estou até batendo um papo aqui, Jorge, com a Tati, com a Célia aqui em off, mas com a Tati, falando o quanto é importante esse estudo ético-filosófico da base doutrinária. Ele é muito importante, que nos dá aí uma condição de entender os outros textos. Muito bacana isso, Jorge. É interessante. Quando o Kardec vai analisar sobre o caminhaço das águas, sobre a multiplicação dos pães, ele vai falar segundo as leis espíritas, se é possível ou se não é. Mas a maioria diz, não, isso aí é parábola. Os guias do espiritismo brasileiro diz que Jesus multiplicou os pães. E Kardec diz, não, isso aí é uma parábola, pelo amor de Deus. Não tem sinal extraordinário. Quem viu esses filmes, né? Aí Jesus lá na cruz, então está consumado, aí a terra treme, né? Assim, ele diz, ó, não, não, não. O Cristo não foi distinguido dos homens por isso. Então, esses sinais extraordinários, isso aí é, como dizem os acadêmicos, é teologia. Isso aí é discurso para angariar a beca. É outra coisa. Jorginho, isso aí é dos Messias do Espiritismo? Isso. É desse texto, né? Messias do Espiritismo. Lindo. Exatamente. E isso é interessante, Alexandre, que o Jorginho está falando. Por quê? Porque os espíritas tomam ele como um Cristo fluídico. E fica claro, o Jorginho bate sempre isso na página dele, e sempre eu estou conversando com as pessoas. Deus, ele tinha um corpo carnal. Então, assim, Kardec, apesar de o pessoal falar, está ultrapassado, não sabia o Evangelho, ele fez a separação das análises direitinho. Da sua mãe, até agora não sabemos nada. Então, quando achou-se depois que ela tinha um culto, então, Kardec falou, até aqui não sei. Então, veja como ele era cirúrgico, né? Na parte do Evangelho. E ainda a gente não conhecia a missão dele. Sim, a gente não pode esquecer. Kardec sempre falou, Jesus tinha um corpo carnal, apesar dele falar na Gênesis que os laços que ele mantinha eram estritamente necessários, não é, Jorginho, assim? Para a materialidade? Então, muita gente confunde isso. Ah, mas ele era o Cristo. Ele era, mas não dessa forma que a teologia traz. Kardec foi cirúrgico. Obrigada, Jorge. Exatamente. Então, Kardec está apontando o quê, gente? Olha só, essa parte maravilhosa que é acrescentar, essas camadas que são acrescentadas em Jesus, isso é teologia. Jesus nasceu, viveu e morreu. A academia vai dizer, a academia também, isso é importante, a academia também preenche lacunas, ok? A religião preenche lacunas. E a academia também, um exemplo. Já foram crucificados milhares e milhares e milhares de pessoas, ok? Eles eram abandonados, os corpos comiam os cães, etc, etc. Então, não foi achado o corpo de Jesus, eles vão falar assim, o mais certo é dizer o quê? Olha, não temos evidência de que... Não, ele vai dizer para mim, não, Jesus também, o corpo dele foi comido pelos cães. Onde? Com que base? Você está preenchendo lacunas também. Então, essa é uma questão importante da gente entender. Claro que para eles, como o Kardec, que até que dá uma polêmica aí muito interessante, o Kardec, em Agênesis, em algumas edições, ele aventa a possibilidade dos discípulos terem roubado o corpo de Jesus. Mas por quê? Ele está analisando o texto. Então, ele... Ah, peraí, mas... Claro que para Kardec, o corpo não pode sumir. O Espírito, beleza, ele apareceu, dá manifesto, beleza. E o corpo? A academia vai dizer, ah, não, o corpo apodreceu ali e acabou. A teologia vai dizer, vai criar um José de Arimatéia, vai criar um montão de coisa, bababá, bababá, mas entre uma coisa e outra, não temos fatos, ok? Essa é uma questão importante. Então, tem dois segmentos preenchendo lacunas, ok? Uns vão usar certos argumentos, outros não, né? Um é o voluntário é Deus que lhe permitir que o corpo glorioso de Jesus, bababá, e outro vai dizer, olha, não, isso aí, os cânceres primeiro, acabou, é assim mesmo, que se dane, ponto, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas isso acrescenta em quê? Traz luzes para as nossas reflexões. E para o Espiritismo, se o corpo de Jesus apodreceu ou não, não faz a menor diferença. Só faz a diferença para o católico, porque tem o corpo ali, tem a teologia católica, protestante, etc. Mas o Espiritismo, não. E agora, a quarta parte, o Kardec histórico. Isso aqui é interessante. Por quê? Mas Kardec era infalível. Kardec era um cara que... Não, Kardec era um ser humano. Eu acho também engraçado, assim, a academia, né? Não, Kardec era católico, logo, tudo que ele escreveu tinha a ver com catolicismo. Meu Deus, que tolice. Não, porque ele nasceu na Europa. Uma vez, um acadêmico falou assim, não, a pergunta 625, a resposta é Jesus, porque ele estava na Europa. Se estivesse na Ásia, seria Buda, o Lao Tse. Fala assim, aí é uma questão da visão puramente materialista. Porque aí a gente vai ter que, admitindo, vamos voltar lá, há espíritos? Há, beleza. Então, aí você vai ter que admitir a desonestidade intelectual, você vai ter que admitir a desonestidade intelectual, porque se ele está dizendo que se ele estivesse lá, sei lá, se ele estivesse na África a dizer Xangô, é aí, né? Kardec tem um capítulo no livro dos médiuns, das contradições e das mitificações. que os espíritos têm certos ensinos que eles não dão em certos lugares, mas eles não mentem. É diferente. Ok? É diferente. A gente tem que tomar cuidado por isso. Então, olha aqui o Kardec histórico. Eu sempre faço isso. Vamos lá, olha lá. Aqui Kardec sobre a sua reencarnação. Calculando aproximadamente a duração dos meus trabalhos, que ainda tenho que fazer, levando em conta, blá, blá, blá. Aí ele diz assim, a minha volta deverá ser forçosamente no fim deste século ou no próximo, ou no princípio do outro. Isso é, no fim do século XIX ou no início do século XX. Isso aqui foi o maná para os adeptos do Chico Xavier de que... Aí fica todo mundo catando quem é, quem é, quem é. Não aconteceu. Não aconteceu. O Kardec, vendo o que estava acontecendo à sua volta, isso aqui não está em nenhuma obra fundamental, isso aqui, são anotações particulares dele, são reflexões íntimas dele, ok? Que depois pegaram e botaram num livro como se o Kardec isso aqui fosse... Não, ele está pensando ali, refletindo. Olha, eu acho que... Porque o Espírito de verdade é isso, ele vai ficar um pouco para continuar essa obra. E aí, e mesmo se ele acreditar isso aqui na questão, não é se ele acredita ou não acredita, tem isso também. Não, Chico Xavier diz, se o Chico Xavier acredita ou não acredita, isso é problema dele. Um fato é um fato, porque alguém disse. Essa é uma questão importante. Então, esse aqui é o equívoco do homem. A gente tem que entender isso. Tem outros. Aqui, a questão da regeneração da humanidade, olha lá. Também, deixa eu tentar diminuir aqui, aqui. Opa. Olha lá. Mas, enquanto os outros dizem, o próximo século, isso ele está falando do século XX, que a regeneração da humanidade poderia despontar a encarnação de muitos Espíritos superiores. Eu erro também, que as pessoas acham que Espíritos superiores que vão encarnar aqui é a segunda classe, na verdade, é a segunda ordem, é diferente. Então, é lá. Tanto a fisionomia do século XIX, de Félix do X, que acontecem, mas ele está falando aqui o quê? Coisas que não aconteceram. E isso é dele. Ele não tem problema nenhum da gente observar isso. Olha, o Kardec aqui fez essa análise. Ele fez aquela análise. Está fora. Isso não é doutrina de Espírito. Isso aqui é o homem. O homem Kardec com as suas reflexões. Está dentro da teoria da pré-ciência. A teoria da pré-ciência tem também as análises do conhecimento que nós temos das pessoas e das coisas, além das questões da evolução e da revelação, da inspiração e da revelação. Então, o Pascal fala um estudo maravilhoso sobre essa questão. A reflexão, que é esse caso aqui, a inspiração, que é quando os Espíritos busina na nossa cabeça ideias que vão refletir no futuro e a revelação que só vem de Deus. Então, aqui é o homem. Ok? Essa é uma questão importante. Ah, mas então Kardec, Kardec histórico só falou de Jesus, só tinha católicos na codificação. Isso aí é uma tolice sem tamanho. Isso é uma tolice sem tamanho. a questão não é se ele era católico, se ele era chinês, a questão é o que ele está ensinando. O que ele está ensinando corrobora com a Igreja Católica quantos fatos ou não? Essa é uma questão importante. Quinta parte, a moral espírita. Aqui que é interessante. E aí os Espíritas têm que entender isso. Por que que o Espiritismo brasileiro, assim como as igrejas, assim como as igrejas, por que que o Espiritismo brasileiro fica de cabelo em pé quando vê um materialista estudando as escrituras? Quando vê a paleografia, a arqueologia estudando? Porque eles ficam com medo de uma descoberta de derrubar o edifício que eles estabeleceram. Principalmente o edifício criado por espíritos, com a intenção de levar os Espíritas para a Igreja. Ok? Vamos entender. Fala. Vou pegar uma frase sua aqui do seu Facebook que tem a ver com a que a Célia colocou um tempo atrás também, né? Você escreveu assim, se a verdade dos fatos te causa medo, é sinal que a sua fé está abaladíssima. E a Célia colocou algo parecido com isso umas duas semanas atrás também. Não é sério, você colocou lá se as pesquisas históricas abalam a sua fé, preocupe-se porque sua fé está mal alicerçada. Algo nesse sentido, não é sério? Exatamente. E aí o que acontece? Algumas pessoas, os adeptos do Espiritismo brasileiro, eles acham que o Espiritismo nasceu dos Evangelhos. que o Espiritismo nasceu da Bíblia, ao ponto de alguns guias do Espiritismo brasileiro dizer que para entender o Espiritismo você precisa estudar o Novo e o Velho Testamento. Mas só que eles querem estudar o Novo e o Velho Testamento segundo a tradição religiosa e não segundo os estudos acadêmicos. essa é a questão interessante. Então vamos entender de onde vem a moral espírita. Veio da Novo Testamento? Veio do Apocalipse? Veio de Moisés? Vamos ver de onde veio a moral espírita. A moral espírita decorre do ensino dado pelos Espíritos. E onde estamos os ensinos dados pelos Espíritos no Livro dos Espíritos? Ali está a base. Ali já está a moral espírita. Mas e o Evangelho segundo o Espiritismo? Eu sou contra o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas por quê? O que o Kardec está fazendo ali? Ele está analisando segundo a ciência e a filosofia espírita os Evangelhos. Ele fez isso mais detidamente aos Evangelhos. Mas ele fez outras tradições religiosas. Muitas outras. E as conclusões que ele chega é bem interessante. É o que nós vamos aqui. Então, primeira coisa, a moral espírita não nasceu dos Evangelhos. Abandona isso. OLX. Desapega. Se desaparecesse os Evangelhos, desapareceram os Evangelhos, mas não desapareceram os Espíritos. Então, se os Evangelhos nunca tivessem existido, não existe a possibilidade da doutrina espírita não ter aparecido. Porque o Espiritismo nasceu do ensino dado pelos Espíritos. Ponto. Ok? Aí, se eu entendo isso, fulano de tal descobriu que Jesus beijava na boca de Maria. Isso é um problema de Jesus. Jesus comia carne e não comia, isso é um problema de Jesus. Ok? Então, essa é uma questão... Jorge, eu não sei se você vai abordar, o Cristiano colocou aqui para a gente que a moral independe das religiões, e a gente faz uma crítica muito severa a elas, por mais que se fale que muitas coisas benéficas na humanidade aconteceram dentro dos ambientes religiosos, como algumas questões de ciência, etc., e a gente aqui bate bastante nesse ambiente religioso, principalmente na história do catolicismo não precisa nem falar do mal que aconteceu, mas nos atendo aqui ao espiritismo religioso brasileiro, Jorge, o quanto de mal já aconteceu e o quanto poderia ter sido evitado, e a gente tem claros exemplos aqui, um dia vou te dar exemplo até das pessoas que tem aqui de como isso aconteceu, e a gente como dirigente percebe-se claramente. Agora, só quando você fala aí, uma pergunta que eu queria te fazer, quando a gente pensa no evangelho segundo o espiritismo, e aí você disse que Kardec analisa os evangelhos, o que parece um pouco de incômodo é que algumas visões de alguns espíritos, talvez mais apegados a esse passado católico, traduzam essas falas com conceitos que a gente precisa ter que pensar para poder responder. Quando Kardec analisa, a gente fica um pouco mais tranquilo, mas as falas dos espíritos, às vezes, nos incomodam, e aí eu falo, nos incomodam, cheio de me incomodar, eu até discuti isso com vocês uma vez. Então, trazem ali um viés punitivo, trazem ali uma figura divina, de uma forma que a própria doutrina vem desnicificar, e aí a gente tem que traduzir aquilo, ou seja, contextualizar, e quando eu contextualizo, eu preciso intermediário fazer isso, quando a pessoa não consegue ter liberdade para isso, e isso me incomoda particularmente no evangelho, só para você entender uma opinião minha nesse sentido, quando eu vejo São Luís falando, muito diferente de como o Herácio se posiciona, e aí Kardec quando fala, aí sim, ele traduz isso com muita sobriedade, mas às vezes o próprio espírito falando, me traz essa sensação de algo que não precisaria ser feito, entende? Não sei se eu consegui me fazer entender. Entendi. É, isso também é importante, isso faz parte do estudo. Quando Kardec diz lá, o Lamene, seus escritos estão muito sombrios, eu sei que você desencarnou há pouco tempo, você era um sacerdote, mas só isso, só o fato de você, dessa sua personalidade se mostrar na erraticidade, já é um campo valioso de estudo, olha o pensamento de Kardec. Então, se eu, assim, o grande problema também é assim, a gente não pode por extensão, ok? As pessoas fazem mau uso do evangelho, mas isso é um problema do mau uso do evangelho e não do evangelho, né? O São Luís, ele vai usar, tem frases lá no evangelho, tipo, o espírito das trevas, ele está usando uma metáfora? Tá, mas é uma linguagem, vamos dizer assim, bem igrejeira, tudo bem, mas se eu, Kardec, ele parte do princípio que você, que já leu o livro dos espíritos, o livro dos médios, você já tem condições de filtrar a personalidade dos espíritos. Essa é uma questão importante, que às vezes também a gente até fica cioso de algumas coisas, mas isso aí já é um problema que a gente aprende a lidar com isso, né? Então, assim, se eu entendo que o evangelho é uma análise, o Kardec fez, claro que Kardec, aí eu entendo assim, se o Kardec tivesse nascido na Ásia, ele talvez se detesse mais no ensino de Lodicea, por exemplo, ou de outro, ok? Poderia fazer lá o taoísmo segundo o espiritismo, poderia fazer, mas isso também são exercícios de extrair a moral dentro das sociedades, essa é uma questão interessante, que a gente não pode perder de vista, ok? Então, vou continuar aqui para ver se fica mais claro isso. Então, aqui está a moral espírita, são as leis morais, essas leis morais que vão ditar todo e qualquer ensino dado pelos espíritos, todo e qualquer ensino dado pelos espíritos, necessariamente tem que estar de acordo com as leis morais. Aqui é a base da doutrina espírita. Qualquer ensino fora dessas leis, ou que contraria essas leis, naturalmente o Kardec, o Kardec quando faz análise das coisas, ele faz com base nas leis morais, ok? Então, aqui já estava, já estava lá no livro dos espíritos, não precisou do evangelho. Claro que nós vamos entrar numa outra discussão mais para frente, da visão mais ampla, da visão universalista de Kardec. O Kardec era o verdadeiro universalista, e nós vamos entender isso, ok? E aí vem aqui, questão 619 do livro dos espíritos, conhecimento da lei natural. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecer sua lei? Resposta, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhores a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Quando se fala que o futuro é o espiritismo, etc., as pessoas acham que o futuro é alguém numa casinha fazendo o evangelho com aguinha, com roupinha branca. o futuro do espiritismo são as leis naturais, é o conhecimento das leis naturais que ele está falando aqui, gente. Pelo amor de Deus! Então, às vezes, a pessoa está criticando uma camada muito superficial, ela está olhando numa camada muito superficial. Eu entendo que o acadêmico não vai ler isso aqui, principalmente se ele for um detrator. Se ele for um detrator, ele só vai pegar as partes fracas. Mas crítica é a arte de analisar uma obra separando as partes fortes das partes fracas. Quem só pega as partes fracas é, naturalmente, um detrator, não é um analista sério. Quem pega as partes fracas e as partes boas é um verdadeiro estudioso. Então, essa é uma questão importante, ok? Primeiro, então, os evangelhos. Kardec está fazendo uma análise dos evangelhos, ok? Simples assim. Por quê? Porque o conhecimento estava por aí. Será que Kardec acreditava nisso mesmo? Nós vamos ver mais pra frente. E aqui é o ponto que é muito interessante que eu já falei um pouquinho, né? É a pergunta 625. Quando Kardec está lá no Estranha Moral falando que não poderia, por que que o ensino não poderia ter certas contradições morais por causa disso daqui? Ah, o detrator vai achar que ou o analista materialista, né? Vamos falar de falar só do detrator. O analista materialista vai falar, não, ele falou porque é Jesus, porque ele é católico, porque ele é protestante. Se isso existe, ele está partindo do princípio que se ou se há espírito, os espíritos são, estão usando de desonestidade intelectual. Porque se ele vai responder Buda no Japão, vai responder Christian na Índia, vai responder Jesus na França, esse cara aí é um velhaco, né? Então, essa é a questão. Então, a partir dessa resposta, a moral e espírita decorrem do ensino dado pelos espíritos. A Kardec foi claro, Kardec não perguntou, me dê um exemplo, ele perguntou, o mais perfeito. Ponto. E a resposta é Jesus. Aí vem as pessoas, ficam brigando, não, 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 é Jesus não, é vi de Jesus. Não, é Jesus, não, é vi de Jesus. Uma bombeira, pelo amor de Deus, né? Aí ele diz, ó, para o homem, isto é, a moral que Jesus ensinou, é o que a gente pode encontrar até agora. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na terra. Ok? Então, isso aqui, aí, a partir daí, Kardec vai comentar os evangelhos. Pô, se, claro, se os espíritos respondem, Buda, peraí, qual é o mais perfeito? Buda? Tem que estudar a moral do Buda, que é a mais perfeita, isso é óbvio. Se ele diz Alexandre, ele vai estudar a moral do Alexandre. Opa, 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 parou tudo. Parou tudo aí. A controvérsia. Para tudo aí, Jorge. Poxa, avacalha não, Jorge, por favor. Mas, vamos partir do princípio da honestidade intelectual. Se o espírito responde, Jesus, então, vou estudar essa moral. Mas, mesmo Kardec, partindo do princípio da informação dos espíritos que é Jesus, ele não analisa os evangelhos como se fossem verdade. Nós trouxemos aqui. Ele analisa, tá, então, vamos tentar extrair. Eu conheço o ser humano, eu sei o que é, eu conheço história. Então, vamos tentar extrair. E, para isso, ele tem um concurso dos espíritos que vão extrair. E aí é uma questão interessante, que eu sempre falo. Para extrair a moral, não, mas a passagem da mulher adulta não existiu, tudo bem. Mas, para extrair a moral, não precisa ser uma questão verdadeira. Isso não é história. Eu posso extrair a moral até do desenho do pica-pau. Ué, Jorge, Jorge, fora a brincadeira do Cristiano aí, você não dá moral para ele, não? Mas, só para contextualizar também, quando você diz, que se a passagem que ele analisa é verdadeira ou não é importante, porque esse nosso amigo, que vem falando justamente sobre as questões do espiritismo, que ela está baseada em análises que talvez não fossem verdadeiras, ele não analisa sobre esse viés. Ele quer detratar em função de algo que foi analisado que não existe, que teria faltado ali, né? Até que eu vou analisar isso. Perfeito, perfeito, é isso aí. Ele fez uma análise e extraiu a moral, né? É o evangelho segundo o espiritismo, isso é a moral de Jesus segundo o espiritismo, então os espíritos vão analisar aquilo ali, extraindo a moral daquele ensino. Kardec estabelece um critério quais os ensinos ele vai analisar, os espíritos vão fazer ali um estudo. Os espíritos também estão preocupados em, na maioria dos casos, até por causa da questão da lei de adoração, de entrar nessa questão. E isso são esses missionários que o Erasto fala lá, que viriam para destruir o velho mundo, é a função deles, a função dos espíritos é nos ensinar o caminho da boa moral, ok? Então, podemos extrair, não tem problema. Passageiro, é útil? É útil, ponto, acabou. Oi, Jorge, o Cristiano 333 quer fazer uma pergunta ou intervenção para você, eu falei para você não dar moral para ele, mas cuidado, tá? Fala aí, o Cristiano. É só voltando nessa questão que você falou do fato de Kardec ter nascido na Europa e a resposta ter sido Jesus e que se ele tivesse nascido na Ásia ou qualquer outro lugar, a resposta poderia ser outra. A gente estuda e a gente sabe que um espírito do nível de evolução do Jesus e de outros tantos de Buda que passaram por aqui, eles não têm nenhum tipo de orgulho e de pretensão. Ou seja, quando essa pergunta é feita, os espíritos podem ter pensado ali numa lista de centenas de milhares de espíritos que eles podiam dar aí, mas é aquele negócio, é igual os espíritos falam, olha, às vezes a gente usa de alguns artefatos porque vocês precisam, não que a gente precise disso. Então, nesse caso aí, imagina se os espíritos não respondem Jesus para Kardec, o tanto que isso ia causar um transtorno para o trabalho que ele via desenvolvendo ali, com toda a análise que ele fazia do evangelho, uma boa parte dele católica, pelo contexto que ele estava inserido, então tem uma sabedoria aí também que os espíritos têm e eles não fazem a mínima questão, e a gente não, a gente já coloca todo um peso nessa resposta, é igual você riu aí, você até zoou Alexandre sem saber, você fala que tem uns bobos aí que ficam discutindo se é Jesus, vi de Jesus, o Alexandre é um desses bobos. É, é, mas olha só, a gente tem que tomar cuidado, isso é importante, assim, quando eu disse que o que o Deus tratou, acha que os espíritos responderiam lá, Buda, eu não parto dessa hipótese, por quê? Porque não posso partir do princípio da desonestidade intelectual, eu posso dizer que eles não responderiam, é uma coisa, mas dizer, a mesma coisa, eu pergunto pra você, você não me respondeu uma coisa, você mentir é outra coisa completamente diferente, mas nós vamos entrar um pouquinho mais nisso, porque senão a gente vai entrar numa moral utilitarista, não, eu vou ensinar pra Célia isso, e não vou ensinar pra outro, não, aí é um problema sério, ok? os espíritos responderam, Jesus, tudo bem, tem que ser um, é Jesus, podia ser Buda, não tem problema de ser Buda, poderia ser Buda, mas os espíritos responderam Jesus, qual ou mais, pode ser assim, excluir, é, cite um grande, aí ele poderia estar falando, mas perguntou qual é ou mais, ou mais só pode ser um, só pode ser um, ele disse Jesus, ok? O meu problema não é que tem gente assim, ai não, se Jesus sair, eu quero sair da terra também, essas bobeiras, não, não é isso, ele respondeu Jesus, então é Jesus, ponto, aqui, agora olha a pergunta de Kardec, a 26, mas só por Jesus foram reveladas as leis de vida? E natural, antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens tiveram? Olha a resposta dos espíritos, não já te dissemos que estão escritas por toda parte? uma pergunta ali, uma pergunta direta, papo reto sem curva, qual é ou mais? Essa é uma pergunta, é uma coisa, só que o Kardec extrapola exatamente por causa dessas questões aí, não, mas peraí, mas então foi só por Jesus? Ele, opa, não, 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 desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las, todos, então, percebe? As pessoas ficam só presas, por que as pessoas só se preocupam com a 625 e esquecem a 626? Porque são católicos ainda, são protestantes ainda, são igrejeiros ainda, então o importante é Jesus, é divino, não sei o que, bababá, é um outro problema, mas o Kardec aqui, são as leis naturais, já pensou, olha a contradição, se só Jesus trouxe as leis naturais, então até Jesus as leis naturais estavam aí? Não, todos puderam observar, e nós vamos chegar a isso mais pra frente, ok? Olha lá, assim como Cristo não disse que destruir a lei, porém, cumpri-la, o Espiritismo também não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução, nada ensina ao contrário do que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica, isto é, ele vai desenvolver, completar e explicar segundo as leis naturais, para Kardec, Jesus encarnou para nos trazer as leis morais, ele usou uma linguagem da época, teve a má compreensão, teve as deturtações, interpolações, harmonizações, invenções, tudo isso, mas a moral de Jesus estava lá, e os Espíritos vêm extrair essa moral a despeito do texto, essa é uma questão importante, ok? Então, é só. E aí vem outra questão, olha aqui, que isso aqui, não há academia que dê conta disso, vem cumprindo os tempos preditos, olha lá, teoria da pré-ciência, o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras, é ele, pois, obra do Cristo, aí que é o problema, né? O Espiritismo é obra do Cristo, porque ele preside o estabelecimento do Espírito. E aí não tem jeito. Então, é o Cristo. Ok? Não tem, não tem, ah, mas Jorge, mas, então, se o Espiritismo for para a Ásia, vão ter que mudar? Não. Então, é o Cristo. Isso não quer dizer que a moral não possa ser extraída dos outros textos. a forma como eu vou olhar para esses textos é diferente, o Espiritismo olha diferente. Olha aqui, o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Mas, perguntamos, por nossa vez, antes que viesse o Cristo, não tinha os homens a lei dada por Deus, a Moisés? Aqui também é um outro problema histórico aqui. quando fala Moisés, Moisés simboliza uma série de homens que encarnaram e depois sintetizaram, sincretizaram, deduziram, refletiram sobre essas leis e criaram o chamado Pentateuco de Moisés. Moisés aqui, ele está simbolizando um grupo de seres através de séculos e séculos e séculos. Ok? Então, ele está dizendo essa lei já existia. Está lá, né? Deuteronômio Levítico, amai a Deus sobre todas as coisas, amai ao próximo como a ti mesmo. Está lá no livro, lá, atribuídos a Moisés. Ok? Mas isso aqui, aí a academia vai elucidar essa questão de quem foi Moisés, quantos Moisés existiram, etc. Mas não tem importância. A lei natural existia na época de Moisés e ela foi extraída por alguém que chamaram Moisés ou pode ser outro. Ok? O Espiritismo não vem só confirmá-la, mas também mostrá-lhe a sua utilidade prática. Torna inteligível e patente as verdades que só haviam sido ensinadas de forma alegórica e justamente com a moral trazendo-nos a definição. blá-blá-blá-blá-blá-blá-blá-blá. Está lá na conclusão do livro dos Espíritos. E aí, agora, vamos entrar num outro livro. Para a gente, agora, que a gente vai entender quando Kardec fala do Evangelho, quando ele fala de cristianismo, o que ele está falando. O livro, agora, vamos lá, livros, vamos voltar ao livro dos Espíritos. Não, Kardec escreveu o Evangelho, ele errou, porque ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha aqui que interessante essa mensagem O Futuro do Espiritismo, Revista Espírita de 1863 Olha só, aqui é papa fina, coisa boa O Espiritismo está no ar, no espaço, na natureza É a pedra principal do edifício social Poder espressagiar o seu futuro por seu passado Por seu presente O Espiritismo é obra de Deus Vós, homens, lhe deste um nome Deus vos deu o pensamento quando o tempo chegou Porque o Espiritismo é lei imutável do Criador Desde que o homem teve inteligência Vou ler de novo Desde que Deus Ih, desculpa Desde que o homem teve inteligência Desde que o homem teve inteligência Deus lhe inspirou o Espiritismo Ele está falando do Livro dos Espíritos? Ele está falando do Livro dos Espíritos? Ele está falando do Evangelho segundo o Espiritismo? Ele está falando do Livro dos Médiuns? Ele está falando das leis naturais É, mas então o Espiritismo, isso aí é um anacronismo Não, não é Nós podemos criar uma ciência E a partir daquela ciência Analisar o passado, o presente e o futuro Um exemplo Dez segundos depois do Big Bang As leis da física criaram Ué, peraí, para Não tinha física lá Dez segundos depois do Big Bang Não, porque a sopa firmou de algos Aminoácidos Peraí, não tinha aminoácidos lá na sopa Percebe? Você pode usar o conhecimento que você tem Para analisar o passado Então ele está chamando o quê? As leis naturais Em especial as leis morais De Espiritismo Isso é papo muito fino Aí você vai entender Que existe o Espiritismo Com E maiúsculo E existe os Espiritismos Com E minúsculo Isso é Aquele que lê Aquele que lê A lei natural Cria suas reflexões Suas leis E dá um nome Esse é um Espiritismo particular Da lei natural Ok? E Aí ele continua De época em época Olha lá, hein? E de época em época Enviou sobre a Terra Espíritos avançados Que ensaiaram Sobre as naturezas corpóreas A influência do Espiritismo Ele está estalatando Então ele está dizendo que Desde todas as épocas Encarnados Vieram trazer essas leis naturais Essas leis morais Em especial Olha lá Olhar para trás E verá Quanto de fé Já Deus Tentou Da influência Espírita Como adiantamento Moral Há 18 séculos O que era o cristianismo Se não o espiritismo? Isso aqui confunde Se você não está lendo Enquanto lei natural O que ele está dizendo? Jesus encarnou Para fazer Mostrar às pessoas Essas leis naturais Ele ensinou Conforme a necessidade Da época Do Jesus histórico No seu contexto Mas Jesus estava trazendo Essas leis naturais Por isso que Kardec Não admite Que tenha erro Pode ter uma estranha moral Pode ter um erro De tradução Mas não do autor Por quê? Porque ele é o ser mais perfeito Que encarnou na Terra Ok? E o que ele trouxe Que chamou de cristianismo É o mesmo nome Olha lá Cristianismo E espiritismo É a mesma coisa Leis naturais Mas não é o cristianismo Da escola de João Da escola de Tomé Da escola dos Gnósticos É uma outra coisa A escola de Tomé É um ensaio Sobre essa lei natural A escola de João É um ensaio Sobre essa lei natural A reforma protestante É um ensaio Sobre essa lei natural O budismo É um ensaio Sobre essa lei natural O taoísmo É um ensaio Sobre essa lei natural Aí eu entendo Olha que coisa Tão ampla Olha o pensamento Dez Só o nome É diferente Deixa eu só terminar aqui Só o nome É diferente Mas o pensamento É o mesmo Somente o homem Com seu livre Arbítrio Desnaturou A obra de Deus Vai Chupa essa manga Pois é Eu estou aqui Batendo um papo Com o Cristiano Aqui em off E o quanto Isso é importante O quanto esse estudo Aprofundado E entender a base A ética filosófica Do trabalho de Kardec Muda a visão E aí é o que eu estou Estou falando com o Cris Com o Cris A gente está concordando Nesse sentido O quanto é importante E aí as casas Não se propõem A esse tipo De livre pensar A esse tipo De raciocínio É muito mais fácil A gente pegar os textos Do evangelho E colocarmos ali Toda uma condição religiosa É mais fácil Tu dá pão nosso E boa nova É muito mais fácil De conduzir as pessoas Nesse sentido E o quão valioso Você tem trazido Esse estudo Para a gente E olha que eu e o Cris Aqui nós somos mais rebeldes A Tati também E eu e ele concordarmos Aqui mostra Que essa base Tanto que ela é fundamental Para esse entendimento Sim E as pessoas acham Que não Será que foi um ensaio Assim que surgiu Da cabeça de Kardec Uma hora E depois ele abandonou Vamos ver se é isso mesmo Vamos ver se é isso mesmo Olha lá Olha o que São Luís fala Ô Cris O Espiritismo É o Cristianismo Da Idade Moderna Ele deve restituir As tradições Seu sentido espiritualista Então ele está dizendo Que o Espiritismo E o Cristianismo É a mesma coisa Aí vem o Espiritismo Brasileiro Com aquelas musiquinhas Com o Espiritismo Mais cristianizado Eles querem Tem um dos guias Do Espiritismo Brasileiro Diz que é urgente É necessário Cristianizar O Espiritismo Ele tinha Não é à toa Que ele deu Uma voadora Nas costas De São Luís Num livro Famoso Falando que São Luís Era um Sene selvagem Que Teve poucos Benefícios Na sua encarnação E amplos Prejuízos Para a humanidade Deu uma voadora Com os dois pés Ele pegou a história Do Cristianismo E separou Um mau exemplo O maior mau exemplo Quem ele separou São Luís O presidente Espiritual Da sociedade Espírita De Paris Mas ele quer Cristianizar Na verdade Ele não quer Cristianizar O Espiritismo Ele quer Igrejificar O Espiritismo É diferente Ok? Porque Espiritismo O Cristianismo É a mesma coisa Ok? São as leis Naturais Olha aqui Evangelho segundo Espiritismo Estranha moral Olha lá Kardec fala Sócrates Também não ensinava Uma doutrina Até certo ponto Análoga A do Cristo Não faz sentido? Não é o que O livro dos Espíritos Falava? Todos Todos Que Se debruçaram Sobre essas leis Em todas as Épocas Puderam Deduzir Mais ou menos Esses Ensinamentos Enquanto aqui A doutrina de Sócrates Também é Cristianismo Também é Espiritismo Isto é Entendendo as leis Naturais Aqui Sócrates Como um ser No seu tempo Na sua época No seu lugar Observou Essas leis Extraiu Os ensinamentos Moisés Fez assim Buda Fez assim Laotice Fez assim Jesus Fez assim E Kardec Com os Espíritos Fizeram assim A doutrina espírita Que eu abraço E que eu divulgo É um olhar Sobre essas leis Naturais Não é As leis Naturais A doutrina espírita É um Espiritismo Ok? Um dos Espiritismos Perante Perante O Espiritismo É Duro Tia Como diz A narrativa Quem poderá Ouvir Essas palavras É É Mas é o que está Então está aqui A doutrina de Sócrates Também é 622 Olha lá Confiou Deus a certos homens A missão de revelar a sua lei? Resposta Indubitavelmente Em todos os tempos Houve homens Que tiveram essa missão São Espíritos Superiores E que encarnaram Com o fim De fazer progredir A humanidade Aí as pessoas Aí o igrejeiro Não, mas Eles são superiores Jesus É puro Tá Mas do ponto de vista Intelectual Não há É impossível Para nós Encarnados Saber Distinguir Um espírito De segunda classe De um espírito De primeira classe Isto é Do ponto de vista De conhecimento De soma De conhecimento De moralidade Eu não tenho condições De fazer separação De um puro Para um espírito superior Não temos condições Para isso Ok? Só mesmo A revelação Por isso A pergunta 625 É uma revelação Ok? Então Esses espíritos Superiores Buda Lao Tse E tantos outros Vieram E encarnaram Ah não Mas Gente Não faz diferença Não faz diferença Não faz diferença Porque eles que vão extrair A moral Ok? Essa é uma questão importante É Infelizmente É assim É assim Olha aqui De novo Kardec 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 Só falou Do evangelho Não Kardec Estudou A doutrina De Lao Tse Claro Que O Kardec Inserido Na Europa Ele se deteve Mais Ele se deteve mais Sobre os evangelhos Se ele tivesse encarnado Na China Talvez ele se detesse Mais sobre a moral Não sei Porque se a pergunta 625 Continua sendo Jesus Eu acho que você Naturalmente Estudaria mais Aquela moral Mas ele não deixou De estudar A moral de Lao Tse Olha aqui Vamos lá De novo A verdadeira religião Necessária à salvação Deveu começar Onde? Deveu começar Onde? Com o gênero Humano Ora Uma vez que é Essencialmente Una Como? A verdade Como Deus A religião Primitiva Já era O cristianismo O cristianismo Que ele está Tratando aqui Não é O que nasceu Lá do movimento De Nazaré Ele está falando Das leis naturais Ele está chamando De cristianismo Que também pode Se chamar De Espiritismo São leis naturais Olha O ponto de vista Mudança paradigmática Que o Kardec propõe Que ninguém chegou Perto disso aqui Para entender Isso aqui Continua ele Do mesmo modo Que o cristianismo Desde o evangelho É a religião Primitiva Consideravelmente Desenvolvida É Aqui Tem mais Do ser histórico Talvez Dando uma puxada Ali Mas Aí a gente Vai poder fazer Análise Dessas Dessas Morais Todas Para saber Qual é A mágica Certa Não importa Mas A mensagem Principal Ele entende Como cristianismo E como espiritismo As leis Naturais Eu espero Que tenha ficado Claro Isso aqui Será que ficou Claro Show Olha lá Olha lá Não se vem Exposto Nesta série De ensinos Que ensinos Que ele está tratando Aqui O evangelho Não O taoísmo Ele está tratando Ah não Kardec só falou Depois de ele Ele era católico Ele estava na espanha Ah meu irmão Olha aqui Ele está tratando Do taoísmo Não se vê exposto Nesta série De ensinos Os próprios Princípios Que servem De base Ao espiritismo Mas como é que pode Se não existir Espiritismo Todos aqueles Que se debruçaram Sobre a lei Eu sou chatinho Mas é para ficar claro Como no entanto Em um único ponto Tem uma tendência Panteísta Aí a gente vai falar O que? Claro Isso aí E o próprio Kardec Ele vai analisar Da mesma forma Que ele analisou Lá o Cristo Ele vai falar Isso pode ser Uma questão de tradução Pode ser uma questão De quem? Dos discípulos Muitos acham Que Lóxia não existiu Que é um conjunto De grandes sábios Que eles têm Se entretizado Não importa A moral está ali Então ele está falando Exatamente isso Ok? Né? Muito bom isso, né? Então, ó A base do espiritismo Está lá no taoísmo Porque é a mesma A lei natural É uma só Olha aqui que beleza Uma vez que os princípios Filosóficos do espiritismo Não são a insubstância Senão o de Laodiceia Não se pode considerar A verdade da doutrina espírita Como estando provada Moralmente Fora dos ensinos Do Cristo Ah, e Kardec Queria levar as pessoas Para a igreja É? Kardec Queria levar as pessoas Para a igreja? Não Ele extraiu a moral Do ser mais evoluído Segundo os espíritos Mas ele não se deteve aí Ele estudou a moral De Platão De Sócrates E de todos E entendeu que essa moral Que existe Ela estava ali Pode ter O ser histórico Mais aqui Ou mais ali É O mais equívoco Os erros de tradução Aí a historiografia Que se debruça Muito mais Sobre os evangelhos E as escrituras Vão apresentar Uma série de milhões De equívocos De deturpações Etc Etc Mas independente De tudo isso A moral Eterna Por isso que eu chamei De moral eterna Por quê? Porque são as leis naturais E as leis naturais São eternas e mutáveis Como o próprio Criador É essa moral Que o Espiritismo Veio trazer A partir do conhecimento Dessa moral O Espiritismo Lança a luz Sobre qualquer escritura Sobre qualquer ensino E faz as suas análises Talvez agora Fique mais claro O que Kardec fez Quando escreveu O Evangelho segundo o Espiritismo Talvez agora Fique mais tranquilo De você saber Que os historiadores Que os Arqueólogos E tantos outros Não vão acabar Com o Espiritismo Porque eles não podem acabar Com as leis naturais Ok? Já é um consenso De que Jesus existiu Que Jesus existiu A partir daí Jesus era isso Era analfabeto Isso aí já é uma questão Do ponto de vista espírita Não faz diferença Tudo bem Agora eu vou deixar Um tempinho aí Para as pessoas Me bombardear Com perguntas E eu espero Que as perguntas Mais difíceis Cheguem primeiro Porque a resposta É mais fácil Quando a pergunta É difícil É só dizer Não sei E aí vamos Para a próxima Então as perguntas Difíceis Primeiro As fáceis É que a gente Se enrola Então vamos lá Doutor Oi Jorge Você está aí Falando com a gente E eu estou aqui Batendo um papo Com o Cris E com a Tati Aqui em off A gente está aqui Rindo E se divertindo Com o estudo Como As nossas ideias Vão clareando A partir de uma análise Mais profunda A gente brinca muito Entre a gente Mas é muito gostoso ver E eu vejo De novo Vou repetir O quão complexo é Quando a gente Se debruça Sobre o conceito De leis naturais Algumas palavras Elas acabam sendo Com dificuldade De contexto Para aquele que está Tomando conhecimento Do espiritismo agora Então O próprio conceito Do espiritismo E de espiritismo Esse conceito Do cristianismo Como lei natural Anterior A Jesus E aos evangelhos Então esse tipo De desdobramento Ele é muito complexo E muito rico Para a gente Mas nem tão fácil De se desdobrar Quando você lê A obra Então isso é uma coisa Que é assim Então quando a gente fala Que o espiritismo Ele está Kardec falava muito Ele está para todos Mas como você leu Lá no início Aqueles que querem Se debruçar nessa matéria De forma Como o estudioso faz Porque senão Ela vai acabar A gente achando Supercalços nela E isso permite a gente Criticar a obra Criticar a Kardec Como você fez no início Crítica no sentido Da análise Não no sentido Pejorativo Mas o pessoal A gente já Já fiz intervenções Aqui Tem batido papo Com o Cris E com a Tati E com a Célia Fique à vontade Célia Alguma pergunta Para o Jorgin Célia Se quiser apertar Ele muito Pode Nem posso Nem posso Não aperta muito não Porque eu estou Com dificuldade Eu quero falar Eu quero fazer Um agradecimento público Quando eu comecei Estudar Espiritismo E aí Dei de cara com ele Falando da Revista Espírita O que é? Você não conhece? Então eu devo O ínfimo conhecimento Que eu tenho Da Revista Espírita A ele Ele é meu maior incentivador Quando eu não Não gosto de Cristo Cristo parece católico Ele falou Vai estudar Os Messias do Espiritismo Aí a gente conversa Faz quatro anos Eu ainda não terminei Vez ou outra Eu posto uma coisinha Ele vai lá E dá uma pitada Tipo Vai estudar de novo E isso não faz muito tempo não Acho que uns dez dias Então assim Eu sou muito grata Ele me faz enxergar De uma forma Como também sou grata A Fabiano Que eu pergunto Cristo não Multiplicação Ele fala Vá lá na Gênesis E olhe de novo O que ele fala Na multiplicação Jorginho fala isso também Os homens decidem Investigar as leis morais Quanto mais Sabe Escala espírita Igual Jorginho Eu não conheço Ninguém que saiba Vá lá Não está na escala espírita Então Qualquer coisa Que eu vá perguntar Para ele É assim Sempre vem Igual os espíritos Não Vá lá estudar Está lá Então ele força O raciocínio Isso é Maravilhoso Eu era igual cristiano Não aceitava Católico Não aceitava Mas por que Que tem esse Jorginho fala Olha que Cristo Que ele está falando Então O laute seu Eu estudo muito Dentro do espiritismo Porque é a mesma moral É a mesma moral Cristianismo Eu não entendia Eu entendia como Cristo Eu rejeitava Não quero Vá lá olhar Como Kardec Trata ele Então assim Como é que Jesus fala Bom é só meu pai Onde está isso? Está na lei Está na Torá Que lei é essa? É a lei natural Então os homens Que decidem investigar Como Platão Sócrates Depois Kardec E hoje nós Nós estamos fazendo Essa investigação A gente não coloca O livro dos espíritos Embaixo do braço Fica quietinho com ele A gente Debulha Então Esse debulhar Mostra para a gente Que lá em Êxodo Está a lei de justiça Amor e caridade Lá em Levítico Está uma lei Que Jesus usou E aí Kardec Fala Olha essa lei Aqui Traz para a gente Lei de sociedade É fantástico Quando a gente Pega alguém Como o Jorginho Para ampliar Aquilo que a gente tem Quebradinho Como fala o Cristiano Não aceito muito isso Como o Alexandre Fala para mim Mas São Luís Só aquilo Isso é católico Não é? Não Não é? Olhe por outro lado Então eu não tenho pergunta Eu só tenho A agradecer A minha gratidão imensa Por esse ser humano Que eu chamo De segunda ordem Ele fala que não Que não Que ele não é Ele me ajuda Dioturnamente Não tem hora com ele É de madrugada De manhã Ele está sempre ali No meu zap E eu amolando ele direto Como o Carlos Sete fala Quanto mais você me amola Mais afiado eu fico Então Jorginho Eu estou afiando você Beijo grande Gratidão Gratidão imensa Ô Jorge Célia Primeiro para contextualizar aqui Carlos Sete Pessoal para quem não conhece Tem uma página muito bacana Que se chama Se sai do espiritismo Ele tem acesso a conteúdos Originais de Kardec Tem trazido um estudo Muito interessante De pesquisa Escritos de Kardec Recortes E é um trabalho Que tem sido Importantíssimo E até vou citar Para quem não conhece Jorginho falando aí No início Sobre a adulteração Da gênese De interação De obras espíritas E etc e tal Que a gente sabe Que não aconteceram Mas só para quem A Célia citou nomes Que são importantes E para quem está Escutando a gente O trabalho da Feluz Ele sempre foi Diferenciado nesse sentido Do questionamento Dessa busca Que a gente tem Do bom humor Nesse bate-papo E tivemos Tivemos uma modificação Muito grande De seis anos Para cá Quando nós Passamos a estudar As revistas espíritas E o céu e o inferno Nas nossas regiões Mediúnicas Isso mudou completamente O viés Do nosso trabalho A gente se permite Os malefícios Do movimento espírita religioso Na vida das pessoas E às vezes Está no estado inconsciente Mas a gente bate Mesmo nesse sentido Pessoal Alguma pergunta Para o Jorginho A Célia Não quis fazer A pergunta para o Jorge Mas algo que ficou Para vocês De dúvida Do estudo Fiquem à vontade Jorge Muito bom te ouvir Também agradeço Bastante E me chamou Muita atenção Que naquele seu quadro Das hipóteses A terceira hipótese Exatamente A que está relacionada Ao movimento espírita Você chamou De anti-espírita Então a questão Que eu trago É Será que essas obras Contra o espiritismo Estão sendo produzidas Dentro do próprio Movimento espírita Uma vez que elas Não abraçam As leis naturais Em sua conceituação O que você acha disso? Então É interessante Obrigado por essa pergunta Porque a palavra Anti-espírita Está ali Não é no sentido É no sentido Quilosófico Porque assim A doutrina espírita Ela joga a luz Ela tenta jogar a luz Do conhecimento Dessas leis Sobre certos fenômenos Então Se você Você tenta Vamos dizer assim Tirar essa luz Você está sendo contrário Mas não no sentido De mal Não é no sentido De Então De demônio É anti-espírita No sentido Que é Obscurantista Nesse sentido Não no sentido Que é para dizer Não Nós somos o bem Eles somos o mal Não É no sentido De ignorância Então as pessoas ali Elas Exemplo Tem gente que está Ficou muito chateada Quando soube desse estudo Que eu vou fazer Que eu estou fazendo aqui Por quê? Porque ela acha que Eu estou dando corda Para os materialistas E os materialistas Querem acabar Com o espiritismo Os materialistas Querem acabar com o mundo Porque as trevas Olha Olha a educação E que o movimento espírita Ele veio Ele foi educado Nessa moral jesuíta Nessa moral contra-reformista E as trevas e a luz Kardec lá nos ensinou o quê? Kardec nos ensinou que A autoridade moral É irresistível Aí o Kardec Mas não poderia Eu falei Irresistível E aí Não Os espíritos Vão dar ataque No centro espírita Porque as trevas Eu vou não sei o quê As pessoas ficam com medo Então elas Adentraram o espiritismo Mas continuaram Com aquele espírito Lá da idade média Do medo Então Essas pessoas Elas acham Que esses conhecimentos Vão Destruir Mas na verdade Vai tirar ela Daquele Daquele tijolinho Daquele muro Que ela está ali No conformismo Então a hipótese Antispírita Ali é no sentido Que é Não favorece A dúvida espírita Nesse sentido E realmente Mas esses instintos São necessários É o joio E o trigo Eu gosto da parábola Do joio Do trigo O joio Tem que estar aí Porque também Exemplo Se nós não tivéssemos Essa moral Pieguista Total Que está aí Do espiritismo Brasileiro Talvez Essa moral Profunda Das leis Naturais Que a gente Está refletindo Aqui Não chegasse a nós Percebe? Então Kardec Está encapsulado Kardec Está encapsulado Nesse espiritismo Brasileiro Piegas Católico Igrejista Para poder Seguir Um tempo Que as pessoas Vão Chegar Não essa geração A nossa geração Ela quer Digitar Amém No Facebook Quer Aguinha Sagrada Quer Orar Para acabar Com o mal Do mundo Essas coisas Mágicas Então o espiritismo É isso Hoje eu botei Dois textos Que eu acho Maravilhosos De Kardec Sobre a questão Do Beabá É reclamada De Kardec Sobre o Beabás Kardec Olha Se os espíritas Não sabem O Beabá Do espiritismo Ele tem que aprender A soletrar E a gente Está aqui Apesar da gente Achar isso aqui Muito profundo A gente está aprendendo A soletrar Ok Então Faz parte Faz parte Agora A gente tem que Ficar alegre A alegrar Saivos Porque nós conseguimos Contemplar Essas coisas Então Temos que ser felizes E aquele que não contempla Ele vai ali Fazendo a beneficência Etc E um dia Nessa encarnação Não sei Desencarna Faz uma reciclagem E volta Quem sabe Ela vai conseguir Extrair dessa lei natural Que existe Em qualquer época Isso é muito interessante Também Olha só Imagina E às vezes Eu ficava assim Poxa Mas se eu reencarnar Lá na África Não tem o livro Dos espíritos O que os espíritos falaram Meu amigo Todos aqueles Que se debruçaram Sobre essa lei Puderam Claro que eu não vou ter O gênio Do Allan Kardec O Kardec É um gênio Que é um cara Que assim Do ponto de vista Filosófico Do ponto de vista Conceitual O cara é um dos maiores Gênios da história Da humanidade Não vai ter isso Então O que vai acontecer O Jorginho Vai estar encarnado lá Com as revistas Espíritas Livro dos Espíritos Nas costas Mas o Jorginho Histórico lá Jorginho Mipemba Lá da África Ele vai tirar Vai misturar Algumas coisinhas Mas vai sair Extraindo alguma coisa E é assim Que a gente vai Jorginho Tocador de tambor Lá na África Vai ser Vai ser muito bom E o Fabiano Comentou com a gente Sobre essa questão Desse alfabetismo Entre aspas Do espírito Para entender A letra mesmo De se debruçar Sobre essas letras E aí vai Em encontro O que a Bertolo Colocou As casas espíritas Em sua maioria Em sua base Do Brasil Não se importaram Em trazer isso Para as pessoas Não era interessante Aí sim Jorge O que o nosso amigo Lá O professor Lair fala Tem fundamento Que é a questão Da política de poder Aí sim Mas não lá em Kardec É Só uma coisa importante O maior Um dos maiores Ou se não O maior expoente Do espiritismo Brasileiro Quando encarnado Ele era 100% Contra a filosofia E a ciência espírita Se chama Bezerra de Menis Ele diz claramente Para mim Evangelho Para mim Espiritismo É só o evangelho Mas ele ainda está Olha só Ele está lendo o que? O evangelho Novo testamento Ele não conseguiu Nem penetrar Apesar de ser Uma pessoa Isso também A gente tem que Separar Ele é uma pessoa Um ser Um espírito Muito mais bondoso Do que eu Perfeito Percebe Mas ele não conseguiu Enxergar Esse evangelho Ou essa moral Ele ainda estava Preso ao evangelho Segundo o espiritismo Por isso que O rostelismo Que era um catolicismo Com mediunidade Falou caro No seu coração E ele foi Um dos maiores Defensores E fez escola Faz até hoje Muito bom Pessoal Mais alguém Gostaria de fazer uma pergunta? Seu Rogério Está aí assistindo A família Cidrinho Está ali Cris, Carla e Pedrinho Eunice Silvia Zé Luiz Eu gostaria De ignorar Essa camisa do Zé Então vou só Deixar de lado Se quiser fazer uma pergunta Para o Jorginho Pessoal está tímido Não existe pergunta burra Não existe pergunta boba Porque toda pergunta É útil Que vai ajudar A gente a falar Sobre o Zé Não fiquem com vergonha Porque senão Vou ter que ficar falando aqui Agora é engraçado Que ninguém Eu falei Ninguém Uma coisa que eu falei Assim Você vai dar pano para a mano Quando eu falei Dos espiritismos Ninguém Né? Mas o Jorge A questão dos espiritismos A gente já vem batendo um papo Aqui há mais tempo Sobre ele Dessas possibilidades Né? De forma diferente A gente já vem falando Sobre isso Né? O que ficou muito bacana No sentido É esse espiritismo E esse cristianismo Como conceitos anteriores A isso tudo Que foi feito Né? Isso foi uma grande sacada Muito interessante E eu aqui E a dificuldade Que é de usar esses termos Né? Porque estão aí Massificados Né? Para conceitos novos Termos novos Então eu gostaria muito Que fossem termos novos Né? Mas Isso deu uma Eu até brinquei com a Célia aqui Eu vou até falar Um palavrão Eu fiz a das unhas do Jorge Abriu minha mente Aqui hoje Nesse sentido Né? Eu estou brincando aqui Porque eu compaulo Com o Claudinho Sabe que a gente brinca Na molecagem mesmo Mas São conceitos Importantíssimos Dessa base Jorge Muito legal mesmo Pessoal Está aí a pergunta Para o Jorge Isso tudo Bem complexo Bem interessante E que trouxe Apesar da complexidade Trouxe muita simplicidade Na forma de trazer Não sei se vocês concordam E quem quiser Falar ou comentar Se não quer fazer uma pergunta Quer comentar Fica à vontade O Alexandre Eu lembrei de uma coisa agora Que o Fabiano Estava falando Da teoria Da Como é que é Jorginho Que você pôs lá Geração espontânea Ah sim Ele falou que Quando o Kardec Ele Tinha tendência A acreditar nela Mas esperou E na página do Jorginho Ele colocou Que Kardec Estava certo Até nisso Porque muita gente E eu fui Testemunha ocular Como eu costumo Falar hoje Gente Não Geração espontânea Kardec Errou totalmente E são assim Biólogos E tal Aí Jorginho Um dia Ela coloca Está aqui Kardec Estava certo Na geração espontânea Também E traz lá A cientista Provando Que Pasteur Deu só o lado dele O outro lado Também não quis Jorginho Entrar na disputa Mas Kardec Estava corretíssimo Até na geração espontânea Muitos anos antes Isso aí Eu achei interessante Você colocar A sua página É muito bem visitada Bem colocada E eu gostei disso De saber Porque está lá Na revista Espírito Está lá E ninguém mais traz E você está sempre Não atualizando A doutrina Mas sempre ali Ratificando O que Kardec Deixou Na entrelinha Isso é muito bom Saber Muito bom Jorge Gosto de dar uma confusão Eu brinco ele Ele põe o sistema E fala Lá vem ele Arrancar essa confusão De novo Ele adora Uma bagunça Eu gosto Como diria O Piaget Gosto de desequilibrar Só que o Piaget Fala da desequilibração Do banda Esse é o problema Mas a pergunta Da geração espontânea Olha só Olha só Um raciocínio Lógica Razão Lógica E razão A vida Existe Alguém duvida Alguém duvida Que a vida existe Não Ok Aí existem duas hipóteses Ou a vida Foi criada Do barrinho Ok Ou ela nasceu Espontaneamente Ou não Ou Deus criou Ou Deus não criou Se Deus não criou Ela foi espontânea Ok Agora a questão Que ela falou Do experimento Pastel Ele provou Ele não provou Que a geração espontânea Não existe Ele fez um experimento E o outro Adversário dele Fez outro experimento Ok Nenhum fez o experimento Do outro Ele não está provando Que a geração espontânea Não existe Mesmo porque Ele não tem condições De pegar todos os elementos Para fazer Em um experimento Ele tem que fazer Trilhões de experimentos Para poder Se cercar De todas as hipóteses Possíveis Então isso não Não existe Ok Essa ideia Aquela ideiazinha Lá Do De biologia Lá Do ensino fundamental Ali está errado Ali está mal formulado Mas é O Kardec E essa é uma questão Interessante também O Kardec Na Gênesis O Kardec está brincando Com a ciência espírita Ali Ele pega lá Olha só Quer ver O Kardec trata Do instinto No livro dos espíritos Aí na Gênesis Ele vai tratar Mas qual é Qual é a causa Do instinto Ele chega à conclusão Que ele não sabe Mas ele vem dizendo Tem essa hipótese aqui Que a causa Seria no corpo O outro A causa Seria os espíritos Que vão Ali fazer Com que os animais E as crianças Os seres Andem assim Tem a hipótese Assim Assim Aí ele diz Qualquer que seja Essa hipótese Ele faz isso Só que a gente lê muito O problema Que a gente lê De forma Igual lá Jesus é médium De Deus E eu disse Se Ele pudesse ser Um espírito Diz Um espírito Diz Que ele seria Médium Ele não disse nada A vida em Marte Seria Uma coisa Você está no condicional Na hipótese Então ele está lá A Gênesis Olha Na Gênesis A mesma coisa Princípio vital Fluido vital Segundo alguns É assim Segundo Eu acredito Que seja Nesse sentido Mas quando ele diz Eu acredito Que seja É o Kardec histórico Não é a doutrina espírita É aprender A separar isso também Mesmo Mas eu acredito Que a geração espontânea Existe Pela lógica Tem que existir Porque se ela não existir Existe o criaçãoismo Né Então Mas tudo bem Eu entendi Eu acredito Que seja Estou convencido Kardec fala Estou convencido Que seja assim Ponto Esse é o Kardec histórico Prova Que nunca surgiu A vida Do nada Quer dizer Do nada não Da matéria Aleatória Só prova Que nunca surgiu E aí você provou O criaçãoismo Então É bacana Entender cada texto No seu lugar A Gênesis é um Que tem que ser Muito bem entendido Nesse lugar Nesse ensaio teórico É fantástico Quando você consegue Pensar nisso Isso vale Para todo tipo De texto Independente Do espiritismo A gente entender Esse contexto Que ele é colocado Pessoal A gente está Com a live Programada Até 10 e 15 Vocês estão Aqui Até agora Sem ninguém R da pé Muito bacana Se não tiver Nenhuma outra Pergunta A gente vai Caminhar Para o final Aqui Com tristeza Porque está Muito bacana Nem vi o tempo Passar Mas Se não tiver Outra pergunta Fiquem à vontade Para a gente Caminhar Para o final Que não Jorge Jorge Eu queria Cara Agradecer Demais Aqui Todo mundo Estava aqui Até agora Agradecer Muito Também E que As pessoas Que forem Assistir Esse estudo No YouTube Possam se Deliciar Com as questões Principalmente Com a oportunidade De raciocinar Acerca desses textos E que estudem bem Para também Estarem livres Para tirar As suas conclusões Nesse sentido A gente está aqui À disposição Para quem assistir Depois Para perguntas A gente dá O canal do Jorge Também Vamos colocar lá E colocar Como a Maria Colocou aqui Esse estudo À disposição Das pessoas Eu acho que Ele é Assim que se liberta Que a gente comentou No início Sobre a questão Da psicologia Da psicanálise Muitas pessoas Querem liberdade Mas esquecem Que liberdade É com alta responsabilidade E ela Pressupõe Quebra de paradigmas Isenção de crenças Longe de preconceitos Então essa liberdade Ela é mais É difícil de obter Nesse sentido E o espiritismo É uma dessas ferramentas Para isso Então Agradecer ao pessoal Todo que está aqui E Jorge Cara Gratidão Espero que a gente Possa fazer mais Bate-bolas desses O canal da Feluza Que está aberto Para você A Célia Já é uma Smurf Célia Você também Já pode desconsiderar Aqui um Smurf de ordem Flamenguista Mas Te agradecer de coração Pelo trabalho Pelo carinho Pela alegria E pela descontração Que a gente pode levar Esse estudo Fica bem a nossa cara Aqui Obrigado Então É assim Já A gente vai terminando Eu fico feliz Pela oportunidade E eu espero Que Nos encontremos Mais vezes Com outros temas Eu espero Ter provocado Bastante As pessoas Para pesquisar Kardec Nas revistas Espíritas Revisitar As obras Fundamentais As 22 E o catálogo Racional Que nós usamos Aqui também Hoje Então Todas as obras De Kardec São fundamentais E assim Muitos Aqueles que têm medo A gente tem que entender O medo deles também Ok Isso é importante Também Para a gente Se a gente Diz que enxerga A gente Não pode pisar errado Aquele que não enxerga É justificável Que ele pise errado E a gente tem que compreender Então Que a gente possa Aprender a soletrar Mais esse beabá E a gente vai Quem sabe Chegar mais perto Ou senão Alcançar a felicidade Que os Espíritos Desejam Que nós alcancemos Bacana demais Jorge Fala Seja Primeiramente Agradecer mais uma vez A sua gentileza De estar conosco E principalmente Pela sua fala Com simplicidade Com muito conteúdo E falando de medo Eu estou com medo Desde que eu entrei Para a filuz E cada vez mais Eu estou amedrontado Mas Com aos 75 Para 73 anos Estou de alguma forma Diluindo De organismo Para que a gente Fosse na próxima encarnação E entender um pouco mais Mas muito satisfeito De estar nesse grupo E principalmente agora Que o Alexandre O Cris A nossa turminha Que organiza tudo Convidando todos vocês Para que nos trouxessem Cada vez mais informações Para a gente digerir devagarinho Porque não é fácil A gente digerir Tanta coisa maravilhosa Que está aí Mas ao mesmo tempo A gente Preso no passado Católico A gente tem que trabalhar Isso mais devagarinho Mas Com muita sabedoria Vocês estão passando Com tranquilidade Com muita simplicidade Está fácil de entender Está fácil de compreender E é claro A gente vai Naturalmente Com outras palestras No dia a dia Tendo uma visão maior De tudo isso Do Cristo Do nosso Kardec Então parabéns E muito obrigado Por você estar conosco Obrigado Obrigado E vamos seguindo Então Obrigado a todos Gente Então Ô Jorge Já fica aqui Esse agradecimento Como prece E como Levando os pensamentos Aqui Para que a gente possa Refletir sobre isso tudo Trazer para a gente Esses bons pensamentos E a partir disso Fazer esse desenvolvimento Moral Tão necessário Para nós E para a coletividade inteira Jorginho Parabéns Brigadasso mais uma vez Até a próxima Viu Valeu Tchau Pessoal Grande abraço Deus abençoe a todos Boa noite Obrigado Valeu Célia Obrigadão Obrigada Valeu meninos Boa noite